A Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar realizou a primeira reunião de 2019, na manhã desta terça-feira, dia 26, na sala de reuniões vereador Lauro Machado. E esse início foi de muito trabalho, já que 22 projetos foram distribuídos para a Relatoria dos Vereadores, que tem até 14 dias para exarar em pareceres sobre as matérias. Esses projetos tratam da definição de área especial de interesse social de algumas localidades do município, da abertura de crédito adicional e da denominação de algumas ruas. Os vereadores também aprovaram a normal tramitação de projeto que autoriza o Poder Executivo a alienar dois imóveis de propriedade do município. O presidente da CCJ, vereador Juliano Soares, o Juba, afirmou que a gestão da comissão será baseada no diálogo. É com muito orgulho e satisfação de pegar a presidência da comissão mais importante da casa. A perspectiva de trabalho é intensa, em virtude de vários projetos que já estão na casa ou que vão vir para cá. Então é muita responsabilidade. Alguns projetos do ano passado que foram arquivados, outros que foram já desarquivados e continuará a sua tramitação. E vários projetos foram tramitados esse ano ainda. Então a gente pretende, dentro de 15 dias, já sanar essa primeira lista. Também integram a CCJ os vereadores Alexandre Vargas, que é o vice-presidente da comissão, Ademar Pozobon, Daniel Diniz, doutora Deile Silva, João Caos e César Guen. As reuniões da CCJ acontecem todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e são abertas ao público.